A Comissão de Tributação analisou nesta quinta-feira três projetos de lei que criam regimes tributários diferenciados para segmentos da indústria do Estado. Essa foi a terceira audiência pública sobre o tema, presidido pelo deputado Luiz Paulo. Os três projetos de lei discutidos se referem às indústrias químicas, de vidro e de papelão. Setores importantes da economia que estão perdendo posições no Estado do Rio, tanto em investimentos quanto em geração de empregos. Estiveram presentes audiência representantes das Secretarias de Fazenda e Desenvolvimento Econômico, da Procuradoria, Firjan, Associação Comercial e Conselho Regional de Química. O presidente do Conselho de Meio Ambiente da Firjan foi enfático a dizer sobre a situação difícil do segmento no Rio e no país, principalmente o setor químico. Eu estou assim impressionado quando eu vejo a discussão dos aspectos gerais e mais ainda, do meu ponto de vista, uma falta de preocupação com o setor que não está investindo há mais de sete anos, que está em decadência. As fábricas químicas, principalmente as petroquímicas e as contínuas têm que operar acima de 80% da capacidade, todas operando quase a 60%, perdendo dinheiro, parando. O presidente da Comissão de Tributação avaliou como positiva a audiência e comentou que houve mais consenso do que opiniões divergentes. São audiências públicas, no meu entendimento, positivas. Tanto são que essas audiências públicas ocorrem quase sempre a pedido do presidente da casa, depois que vai no plenário e recebe emenda. Então, eu me dou aqui por satisfeito, porque os avanços de fato aconteceram. O próximo passo qual vai ser? O próximo passo passa a ser da Comissão de Tributação. Fazer para cada PL uma síntese e mandar uma proposta de substitutivo. O próximo passo passa a ser da Comissão de Tributação.